João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quando quiserem, por favor. Então, vamos embora. A primeira, né, Thalma? Se começar pela última, vamos lá. Vamos lá, não, Thalma. Roberto, Thalmas para você. Vamos lá. Tchau. Tchau. A novidade veio dar a praia Pra qualidade rara de sereia Metade o busto de uma deusa maia Metade um grande rabo de baleia A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de Deus Outros a desejar seus largos pra ceia Tudo tão desigual Tudo é tão desigual Do lado esse carnaval Do outro a fome e torta Tchau. Tchau. E a novidade que seria um sonho O milagre risonho da sereia Virava um pesadelo tão medonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre o feliz poeta e o esvomeado Estraçalhando uma sereia bonita Despedaçando o sonho pra cada lado O mundo tão desigual Tudo é tão desigual Vou deixar com você De um lado é esse carnaval 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 Eu digo e você responde Agora você diz A rebel music A rebel music Que delícia